Eu sou a ressurreição e a vida Assim fala, Jesus, se alguém crer em mim Ainda que esteja morto, viverá Lázaro, vem para fora Clamou Jesus em alta voz Lázaro, então, ressuscitou E a glória de Deus manifestou O Mestre ordenou A pedra sem temer Levantai Não são os ditos meus Se creres, verás a glória de Deus Lázaro, vem para fora Clamou Jesus em alta voz Lázaro, então, ressuscitou E a glória de Deus manifestou Lázaro, então, ressuscitou Lázaro, então, ressuscitou E a glória de Deus manifestou Lázaro, então, ressuscitou E a glória de Deus manifestou